Aqui é o Maurílio Oi galera, aqui é o Nicola Tá jogando aqui galera Five Nights at Freddy's 4 Como a gente prometeu naquele vídeo lá galera E meu primo tá com medo Galera, então ele não pode jogar Quem não vai participar de mais do meu canal, beleza? Já vou deixar o aviso aí pra vocês Oi galera, então ele tá expulso do meu canal, beleza? Não mais Nicola Você é besta Oi galera, eu tenho que filmar isso aqui galera Meu primo aí nem estudo Noite 1 galera Bora lá Eu tô fazendo rosto Galera, eu esqueci de ativar a localização Eu vou lá com o meu amigo e o meu filho galera Então A professora de Deus Eu e o Maurílio reformou galera Mentira Então eu nem quero Por enquanto agora Não vai aparecer aí o olho não Galera, olha isso Será que bem legal Calão 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 avô Calão avô Calão avô É minha avô o paté A avó é o Maurílio também Ah não, ninguém. Tem alguém na porta. Vou ir para trás e não. Vou aumentar o volume, galera. Não pode chegar muito. Galera, não pode aumentar muito o volume, senão minha voz não aparece. No vídeo. Minha voz é meio baixa. A minha é nem alta, galera. Só falta. Ontem já acabou, galera. O filme queimou, saiu fogo do filme, galera. Aí não deu para gravar vídeo ontem. Porque ontem era de noite. Então a gente não gravava vídeo de noite, mano. Nós ia gravar esse Five Nights de noite, galera. Só que não deu, quase que a energia tinha acabado. A gente ficou com medo de gravar, mano. Também estava sem internet. Para baixar. Galera, eu baixei pelo RapMod. Vou colocar o RapMod na descrição se vocês quiserem baixar. Aqui não. Foi assim, olha. O OU colocou fogo no CIS. Aí no CIS. Aí o fogo foi alto e pegou no fio. E aí o fio pegou o fogo e veio. Aí o... Coisa consertou. Galera, por enquanto aqui não tem nenhum animatrônico. Se tivesse o botão de sair aqui, galera. Eu ia ativar a localização, mano. Vai ficar melhor para ver. Só que a gente vai ter que jogar assim mesmo. Três da manhã. Aí, galera. Começou os animatrossos. Agora vai começar a começar a aparecer. Três da manhã. Opa, você viu o Frederico? Olha aí, galera Frederico tá aqui, galera Por enquanto, agora é só o boli, né? Eu não saí do quarto nem a pau, né, Mário? Sai do olho, sai do quarto Não é tarefa, não? Já terminou, já? Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui Galera, se eu fosse esse cara aqui, você era doido pra ficar saindo? Eu era doido, eu arrumava essa porta aí, ó, vazava Eu sou nem doido de ficar na casa sozinho Vai, aí na hora que você sai, ele tá se lá te esperando Aí, a like, coitinha Opa, né, porra, tá pensando que você ia vir pra cá, meu filhão? Então, vai voltar Galera, quem viu o boli? Ele tava vindo pra dentro, ele viu o quarto A gente tá aqui na porta, né? Eu já vou fechar a porta Tomeu susto, tomeu susto, tomeu susto, tomeu susto, galera Comenta o susto, comenta aí, comenta J, J TAL, o brinco todo isso Do lado, meu Deus Aí, eu voi aqui, ó Do lado Eu lumiei pela primeira vez, eu tinha lá Depois que eu lumiiei, a gente lua メ Galera! Galera, eu pulei do sofá aqui, mano. Tô tomando o sofá. Vai nascer e deixou de cara aí. É foda, galera. Galera, eu tomei um jupi esquerdo na cara. Quem tomou jupi esquerdo aí, galera, comenta dois. Dois ou é jota, galera. Dois. Dois ou é jota. Mano do céu. Quem tomou o susto? Ah, pera aí. Pera aí que você vai ver, galera. É por causa que eu não ativei meu negócio aqui ainda. Quero ver quem os mata mais agora. Mas ele é jogo agora. Galera, se preparem pra zerar o jogo, mano. Eu ativei os chats aqui, galera. As notícias rápidas, será que eu coloco lá? Vou colocar as notícias rápidas também. Bora. Quero ver que as férias vão jogar agora. Eu tomei um susto. Não, eu tomei um susto, galera. Eu tomei um baita de um jupi esquerdo. Eu tomei um baita de um jupi esquerdo. Eu tomei um susto, galera. Eu posso ficar aqui, beleza? Eu posso ficar parado. Caso que vai mostrar. Menos uns aqui de trás. Um susto. Tentando apenas para por dentro. Só que ela não tem na tabela. Tentando nem prazer. Tentando nem prazer, tentando nem prazer. 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 De novo, de novo É muito difícil, beleza, coleira? Acho que não pode ficar muito virado O Fox apareceu na minha cara Não é que eu não tomei susto Porque eu não tinha visto o Fox ali Então Não é que apareça um vermelho É porque as pessoas estão entrando Quando tiver um vermelho ali Eu vou ficar só com o Fox ali Não bate de uma pistola Olha, você já vai pagar Se alguém já pode ir aqui no meio da casa Você não tem cama de rato não, viu, amigo? Você é viu, bichinho? Pode ver se eu não sei se eu não sei Bicho, galera Xingou meu Bruno E a voz xingiu demais, galera Olha aí, galera A Chico e o Bonnie já apareceu, beleza? A Chico e o Bonnie já apareceu A Chico e o Bonnie O que? A Chico e o Bonnie Não, olha galera Será que eu gosto dos mini Fred? Eu acho que não, né? Galera, dá raiva de quem fica conversando nos vídeos Tá bom Tô com medo dos mini Fred, galera A Chico e os aparecem Pra gente ver A Chico e os aparecem Olha lá A Chico tá aqui Galera, eu não tô passando muito, cara É, galera Não mostra, beleza? O Bruno, ele já apareceu eu vou olhar para trás que os meninos vão dizer que já deve estar pronto né esse dedo dá a arrumar agora tá não tá foco superado viu vai ver que as que aparecem Ganhamos galera, ganhamos. 3, 2, 1, viramos. Falei? Já tinha ganhado? 4 vezes para a festa. Falei? Ganhame. Vamos? Não sei se... Não sei me achar. Está aqui galera, está aqui ó. Olha o susto. Olha o susto. Olha o susto. Ele está debaixo da cama, eu acho que ele está. Olha o susto. Ele está aqui na televisão, olha. Olha o susto. Galera, eu tomei um susto aqui. Eu já sabia o que aconteceu, mas eu tomei um susto. Acho que é fácil galera, acho que é fácil. Eu sei. Vamos, espera aí. Espera aí. Eu sei o que eu estou caminhando agora. A primeira. A primeira. A primeira. A segunda. A segunda. Ganhei. Passei galera, foi fácil. Dois lados Pode ir no lado se quiser Já está 2 da manhã A casa que eu passei Achei que a Achei que o foco da casa Deixa Achei que está na porta Fecha que a Chica está na porta Achei que está saindo Olha, o cupcake ela soltou Vou morrer agora Se não abrir a porta ela vai soltar o cupcake Eu morro para a Chica ou morro para o cupcake Vou morrer, quer ver? Morrer Morrer pela copa O Fred, mano, tinha esquecido, galera O Fred, mano Agora eu já consegui zerar todas as noites Quando eu já joguei pela primeira vez Eu já zolei todas as noites Só que agora eu fiquei sem jogar bastante tempo Bom, está aqui Bom, está aqui O 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 bom, está aqui A chica tá na cozinha Tá doido, mano Fecha, fecha, fecha A gente acabou de chegar, cara Tá doido, Chico Você também Olha que ele sonha rapidão 3, 2, 1 Acabou? Ganhamos Li Você vem passar 3 dias para a festa Corinha, chora Deixa eu passar aí, caroa Pega o vídeo Não assusta Não assusta O um menino, eu não souzóis Vai se inscreve Com a strap de novo Bom, ele fez o que é saio imb pillows Ali 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 Kera Abra aqui Deu de novo galera, receba, olha aí, deixa eu ver, esse negócio eu nunca vi, é lá assim eu nunca vi esse negócio na minha vida, que eu nunca vi esse negócio, é duas da manhã agora, nunca, nunca, é alfinetes, e daqui, é alfinetes, é alfinetes, é alfinetes, o que é isso bom, é triste meu filho, é ai ai, o Fox tá aqui, o Fox tá dentro do armário, o Fox tá dentro do armário galera, o Fox tá dentro do armário, o Fox tá dentro do armário, o Fox, sai dentro do armário cara, sai daí Fox, pelo amor de Deus Fox, sai daí Fox, o Fox tá dentro do armário, o Fox tá dentro do armário, o Fox tá dentro do armário, tem dois na cola minha, Sai Bonnie, sai Bonnie, sai Bonnie Sai Bonnie, pelo amor de Deus Ô Bonnie, isso que eu passei Galera, por pouco, por pouco Por pouco, por pouco, por pouco Tem aqui no que, mano? Dois dias para a festa Não precisa zerar, mano Normalmente, eu vou te traitar aqui Ué, eles é o Plus Trolls Minha Spring Bom Opa, olha o Frederico ali, galera Ele está de trás do carro, mano Ele está bem escondidinho Mari, Mari, Mari 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 Ali, galera Ele está, o Frederico não vai ter que escondido naquela folha ali, ó Porque dessa criança Olha o Frederico dele aqui, galera Está seguindo ele mesmo Ele está ali na boeira agora Olha lá embaixo da roça Olha o Frederico está dentro da boeira ali, galera Olha o Frederico está começando a encher agora, galera O Frederico está enchendo, mano Mari, bom, do Frederico Está rapido, meu, está ruim Galera, meu Deus, meu Deus, meu Deus Está encher, mano Olha, olha, está ruim Ô, galera Só atira o canal, beleza? Estou brincando, galera É Brincadeira O Frederico está ali de barra da roda Espera aí, galera Naquela parte eu não vi onde ele estava lá, né? Estou ali Ele está em algum lugar aqui, galera Não Essa parte aqui ele não está Ele está debaixo do canal Olha ele ali E ele está ali fingindo flor de novo E aqui E aqui E agora, galera Aqui a gente vai tomar o susto da Mengo Da Mengo é do irmão dele Que está debaixo da cama Aqui, olha Olha o de piscar de baracana Acho que é no quarto O mundo vai sair de baracana E aí É Tu vai sair com o outro 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 É Vamos lá. 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 Olha o Fred Baird, e ele é mais rápido, e eu não posso iluminar, viu, galera? Tô falando com vocês? Eu não posso iluminar na direção que ele tá. Aquilo eu não tô, eu tô, eu tô, eu tô muito, eu tô, galera. Galera, eu iluminei na direção que ele tá, eu não posso iluminar na direção que ele tá. Eu não posso iluminar na direção que ele tá animado. Os mini Fred não aparecem nessa noite. Não sei por que eu tô indo pra trás, eu tô indo pra trás porque o Fred Baird aparece. Galera, eu não posso usar lanterna, se eu usar lanterna eu tô lascado. Por exemplo, se eu tiver ali no meio, eu tô iluminando pro meio, galera, ó, não pode. Oxi! Ele tava no meio, galera. Mas se eu não iluminou, eu fui correr nisso, o cadastro tava lá e o jogo robô. Eu não entendi nada até agora, Luiz. Deixa eu ensinar que eu tenho que ficar iluminado. Eu não posso tirar. Ah, galera! Eu tenho que ficar iluminando eles, eu tinha esquecido. Ó, eu tenho que ficar iluminando, ó. Não, não fecha a porta. Caramba! Que caramba! Noite chata, noite chata! Raiva! Galera, eu não entendi nada, mano. Será que eu tiver no meio, eu tenho que ficar na porta? Eu acho que ele tá no meio, é no guarda-roupa, não, galera. Já vai ficar no guarda-roupa? Eu acho que ele vai tá aqui, ó. Aqui, ó. Não, não meia se eu tome de piscada. Não meia se eu tome de piscada. Não meia se eu tome de piscada. Não meia. Não meia. Vai, corre, corre, corre! Corre! Não. Deixa eu cortar. Na cama, na cama, na cama, na cama, na cama Vira Corre, corre, corre Corre, fecha a porta Não, minha, fecha a porta Solunial, tô lascado Corre Não, minha, fecha a porta Não, minha, fecha a porta Fecha a porta Armário Não, 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 não não meia fechar porta, não meia fechar a porta só fechar agora não meia fechar a porta cama, cama, cama volta fi, volta fi volta fugiu corre, corre, corre não meia fechar a porta não meia fechar a porta não meia fechar a porta corta a roupa lavar a roupa lavar a parede vamos passar galera, vamos passar confia, confia confia que a gente passa fechou passamos, passamos, ganhamos, ganhamos Nicolás Zerei zerei o jogo galera, zerei o jogo zero 10 para a festa zerei e ganhei 0 1 0 0 0 0 Morreu Zeramos o jogo galera E esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E falou